Chegamos aqui em Miyako-Dima, no hotel Tokyo Resort, eu e meu amor, hotel 5 estrelas, dia de príncipe e princesa, hotelzinho, televisão, duas camas de casal, vista para o mar, olha que lindo, olha que lindo, aproveitar esse dia que não é sempre não, dá um oi aí amor, olha que mar lindo, aqui estamos nós em Miyako-Dima, de frente da praia considerada mais bonita do Japão, a piscina lá, olha que mar lindo, e aqui sou eu, nossa que mar lindo meu, puta merda